Era um dia morno de verão e uma raposa passeava aproveitando a luz do sol, até que passou por uma videira. Cachos suculentos de uvas estavam pendurados, prontos para serem retirados e comidos. A raposa estava com sede e quando viu as uvas, ficou com vontade de comê-las na mesma hora. Ela andou alguns passos para trás e depois deu um impulso e pulou para cima e quase conseguiu alcançar um cacho de uvas. Vou tentar de novo, pensou a raposa. Ela deu alguns passos para trás, contou até três, correu e pulou novamente, mas ainda assim não conseguiu pegar as uvas. Terceira vez. Dessa vez vou ter mais sorte, disse a raposa e pulou pela terceira vez, mas ainda não conseguiu alcançar. E ela tentou mais uma vez, e mais outra, e mais outra, e foi assim até que ela ficou muito cansada, sem conseguir pular mais. A raposa pensou um pouco, colocou seu focinho no ar e disse para si mesma. Sabe de uma coisa? Essas uvas estão azedas mesmo? Tenho certeza. Não é fácil gostarmos do que não podemos conseguir. Moral da história. O vaidoso, ao não reconhecer suas próprias limitações, prefere dar desculpas para não sair derrotado. Ao não aceitar suas próprias limitações, o indivíduo perde a oportunidade de corrigir suas falhas. O que você achou da história? Você acha que essa história poderia ter terminado de outra maneira? Como? Agora é a sua vez. Pause o vídeo e resolva o caça-palavras. O que você tem que fazer derrotado? Deixe a diagem em casa! O que você achou que o Caça está terminado de uma época? O que você achou que era com isso? O que você acha que era a suanoch e seu meta no ar recebe em casa. O que você achou que é de para você? O que você achou uma manual... O que você achou que é uma coisa是什麼? Obrigado.